E fala galera, tudo de boa? Eu sou o Abraão Y, começando mais um vídeo aqui pra você. E hoje, rapaziada, como vocês viram ali no início do vídeo, eu estou treinando pra tentar subir o Pico Paraná com o Renato Garcia. Mas eu disse pra tentar, né rapaziada, porque ele botou lá nos stories dele que estava disponível duas vagas pra subir o Pico Paraná. E quem quisesse, mano, era pra mandar mensagem no direct, só que eu mandei, mano, e não chegou lá pra ele, tá ligado? É muita mensagem que chega pro Renato. E eu só decidi fazer esse vídeo, né rapaziada, apelando até chegar nele, então compartilha muito se você chegou nele. Já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal, porque hoje eu vou mostrar pra vocês o quanto eu tô treinando, rapaziada, pra ir no Pico Paraná. Mas antes, rapaziada, deixa eu tirar esse capacete aqui, porque no Rio de Janeiro aqui tá um calor da pega. Pronto, rapaziada, já tirei o capacete, agora eu vou falar com vocês, mano, o meu projeto de querer subir o Pico Paraná com o Renato Garcia, rapaziada. Eu lancei um vídeo shots treinando na rua, né, mano, no Rio de Janeiro, filmando ainda, onde eu tava correndo, né, rapaziada, na rua, pra, tipo, treinar as pernas pra subir o Pico Paraná. Só que, antes dessa corrida que eu fiz na rua, né, mano, eu já tava treinando arduamente pra subir o Pico Paraná. Pra quem acompanha o canal aqui, desde antigamente mesmo, sabe que eu já subi a Serra do Vulcão aqui, de onde eu moro, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Tem 8km de altura, mano, 800m de altura, rapaziada. Vocês têm ideia do que que é isso, mano? 800m de altura é bastante coisa. Só que o Pico Paraná, mano, é mais do que o dobro disso, tá ligado? Na Serra do Vulcão, mano, pra quem assistiu o vídeo que tá aqui no link da descrição e tal, depois desse vídeo você assiste. Mano, eu cheguei lá de boa, tá ligado? Mesmo sendo 800m de altura, eu levei a mochila pesada e tal. Mano, eu cheguei lá de boa alça, tá ligado? Tinha algumas partes lá que eu tinha que quase que escalar, né, mano, por ser, assim, as partes de pedra que deslizava. E assim, mano, tô preparado pra subir o Pico Paraná, sabe por quê? Porque eu pedalo 4km todos os dias de manhã, mano. Ou seja, minha perna, velho. Mano, vou mostrar minha perna pra vocês. Pra quem tá vendo aí, ó, perna de fisiculturista, filho. Mano, ó, assim, eu treino mais de 2 anos, né, mano, pedalando todos os dias de manhã. E assim, velho, eu acho que eu tô preparado, tá ligado? Ó, mano, perna dura, tá ligado? Dá pra saber que eu treino direto. E assim, rapaziada, sempre foi meu sonho mesmo subir o Pico Paraná. Desde quando eles começaram a subir, né, mano? Eu lembro dos vídeos, eu ficava doido, tá ligado? Eu falava, não, mano, eu tenho que treinar pra subir o Pico Paraná com eles um dia. Eu sei que eu vou crescer no YouTube, eu tenho fé em Deus que vai dar certo. Eu vou me dedicar. Sendo assim, vai surgir essa oportunidade das duas vagas, velho. Renato Garcia, se você estiver vendo esse vídeo, mano, chama, filho. Como você diz chama, tá ligado? Porque eu tô aqui no Rio de Janeiro, mano, mas vou pra Londrina na mesma hora se tu falar do Pico Paraná. Aqui no Rio de Janeiro, como vocês podem ver, eu tô sem camisa, né? Gravando sem camisa, porque tá um calor da pega, mano. Tô até suando, depois daqui eu vou tomar um banho pra editar esse vídeo. E tipo, foi um dos meus maiores sonhos também. Assim, além de ser um caçador de lenda, né, mano? Um dia, subiu o Pico Paraná com eles, tá ligado? Porque, mano, lá de cima, velho, mano, sai a sensação de você estar lá em cima, tá ligado? Mais perto de Deus. E assim, é uma sensação única que você sente. Porque eu já fui na Serra do Vulcão, parece mesmo que você tá mais perto de Deus. Inclusive, eu já fiz oração lá. E assim, o Pico Paraná é a maior meta pra eu ir, tá ligado? Assim, de subir, né, rapaziada? Claro que tem outros lugares mais altos ainda. Mas assim, subi com meus amigos, tá ligado? Com a minha equipe, que sempre foi meus amigos. Sempre ali era o meu dia, os vídeos deles. Sempre fui inscrito, por isso que eu tô me dedicando pra ser um caçador de lenda elite, né, mano? Eu sou youtuber, mas também já fui inscrito no canal dele desde o início. Desde a primeira casa, tá ligado? Meus pais acompanham ele desde a época que ele fazia lá a série de moto. E eu nem sabia que era ele, depois que eu comecei a assistir da primeira casa. Então assim, cara, eu quero muito realizar esse sonho, ó. Tô até suando gravando esse vídeo aqui. Me perdoem, né, rapaziada? Tomei um banho quase agora. Mas aqui no Rio de Janeiro, velho, tá fazendo um calor do caramba, mano. Você toma banho e já soa na mesma hora, tá ligado? Então, rapaziada, eu vou tomar um banho depois desse vídeo, que aqui no meu quarto tá muito quente, mano. Parece até que tá de dia, parece até que tá fazendo sol. Então, eu quero pedir muito a ajuda de você que tá assistindo aí do outro lado da tela, cara. Deixa o like nesse vídeo, não custa nada só você clicar, tá ligado? Aí se inscreve aqui no canal também, porque vai ajudar pra caramba esse vídeo chegar no Renato. Deixa seu comentário aí, mano. Se você me apoia, eu subi o Pico Paraná. Você quer ver algum treinamento, né, mano? Assim, eu treinando as pernas e tal, pra subir o Pico Paraná também, porque eu sei alguns treinamentos. Até faço também, né, de vez em quando. E outra, rapaziada, em falar em treinamento, eu também tô treinando pra ser um caçador de lenda elite. Se você não acompanha meu canal, mano, assiste os outros vídeos aqui, porque eu tô deixando esse vídeo por aqui agora. Deixa muito like, muito like, porque, mano, o Pico Paraná é a nossa meta. E eu gravando, mano, um vídeo do Pico Paraná aqui no canal, né, deixando os créditos pra rapaziada que apoiou esse vídeo. Inclusive, ajudou a realizar meu sonho, mano. Eu tenho muita fé, tá ligado? Então, vai acontecer, eu tenho fé, tô me dedicando pra isso. Qualquer coisa, eu mostro até os treinamentos aqui, Renato Garcia, se você estiver assistindo esse vídeo. Mas é isso, né, rapaziada? Vou deixar um vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado de coração. Ativa o sino, dá as notificações, velho, pra não perder os outros vídeos aqui no canal, mano. Os vídeos vão ser um mais top do que o outro, tá ligado? Então, até o próximo vídeo aqui no canal. Falou, valeu, rapazi!